Bom dia, sábado dia 12 de fevereiro Era para eu ter acordado 5 e meia da manhã Capotei ontem a noite e não gravei nenhum vídeo falando nada sobre, mais sobre a natação O que eu quero mostrar, hoje tive uma batalha enorme comigo mesmo Acordei e pensava, cara, tá frio, tá vento E se eu faltar hoje? E se eu faltar só hoje? Eu não faltei um dia até agora quando eu comecei a treinar Vai, fica na cama então Vai, dorme mais um pouquinho Daí dormi mais um pouco Daí dormi mais um pouco de novo Daí dormi mais um pouco pela terceira vez E pensando, cara, só falta hoje, é só um dia É, deu 8 e meia da manhã Eu falei assim, mano Se você não levantar e fizer o teu treino Ninguém vai fazer pra você Você vai faltar um dia hoje Depois, na outra semana, você vai querer faltar outro Depois, no mês que vem, você vai querer faltar 3 dias É isso que você quer Até o dia do challenge? Falta, 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 falta Falei, não, não é isso que eu quero não Então, pulei, tomei meu pré-treino Tomei um banho quente Estou quase pronto pra ir Eu também tenho dias que não quero fazer as coisas Eu também tenho dias que Não tenho vontade nem de sair da cama No frio, no vento Mas se eu não fizer Ninguém vai fazer por mim Então, vamos lá Esse é o papo do dia hoje Bora Levanta e faz o que você tem que fazer Obrigado, senhor, por mais um dia de vida E mais um dia Poder fazer o que eu amo o que eu gosto Começamos assim o treino Vamos Desde a hora de bike Cara, são muitas horas andando de bike Muitas horas que você Pensa em mil coisas Mil coisas Mas elas estão cansadas Começou Me dá uma dor Na sola do pé Mas vamos São 20 minutos correndo E acabou por hoje Vamos, vamos lá Bora 20 minutos de corrida Era pra fazer 30 Mas não dá Estou atrasado Pra ir ver Meu amigo Antônio Que veio de Manchester É isso aí, galera Levanta Faça o que tem feito Faça o que te faz feliz Eu vou ver meu amigo Que veio Visitar uns amigos aqui Passar o tempo com ele É isso aí Você tem que Arranjar tempo Pra fazer as tuas coisas E não afetar o que você tem que fazer No teu dia a dia Vamos Fui Bom dia 13 de fevereiro Domingo Hoje é um dos domingos que eu trabalho 14 horas e meia Então estou indo pra academia Agora são 4h33 Tem que fazer uma hora e meia de corrida Bora então Vamos lá Pra tomar no meio da corrida Vamos Já foi Quase 30 minutos Sola do meu pé esquerdo Começou a doer Estou aqui pensando Faço uma hora e meia Não faço uma hora e meia Vamos lá Tá doendo meu pé Correi só meia hora Tem que alongar mais Tem que alongar mais Minha pontavilha Tem que É Tem que alongar mais Nada Vamos Vou Tentar continuar Ai velho Bom galera Cheguei em casa Estou Um pouco ansioso O aquecedor aqui de casa deu um problema Eu tenho água fria Já estava pensando Cara As vezes você fala assim Nossa Eu estou com esse probleminha Já vem outra coisa Já vem outra coisinha Cara Não é nada que Eu esteja correndo O risco de vida Mas quando tu não está No teu 100% mentalmente Mano Umas coisinhas assim Começa a te É tipo Minha cabeça Mas bom Pode ser um pouco de tudo Pode ser Meu corpo chegando no limite Minha mente chegando no limite Eu querendo Levar tudo ao mesmo tempo Não estou conseguindo Estou conseguindo Mas Está sendo pesado Então Agora o que eu vou fazer Tomar um banho com água fria Que é Que eu acho que Aí o pau vai entourar E eu vou dormir Cara Vou dormir Minha mãe vai começar Com a mente do zero Meu Deus do céu Vai Vamos Vamos Depois da saibon Oi, tchau.